E aí, família, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Ah, eu tô de boa, tô na paz, tranquilão. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Família, olha só, mano, Frozen Money, tá? 100% de acerto, topzera, olha só o que eu acabei de fazer aqui, buguei tudo, fi. Olha aí, comprei 20 screenjet aqui nessa minha garagem executiva, tá bom? Um vídeozão pancada, velho, mas só que, mano, é um desafio agora. Eu quero que você deixe o like aqui nesse vídeo, comenta aqui, e aí você vai correr lá no meu canal secundário, mano. Eu postei esse vídeo lá, tá bom? É um vídeo tranquilo, mano, eu nunca vi banimento em Frozen Money ou em duplicação de carro. Apesar da Rockstar estar bem arisca nesses tempos, mas eu preferi prevenir aqui o meu canal primário. E tá levando esse vídeo topzera, mano, é 100% de acerto lá no, né, fiz esse vídeo lá no canal secundário. Ele já saiu lá, então corre lá, segue lá, deixa o like lá também, se inscreve no canal lá no canal secundário, tá bom? Dá aquela compartilhada, comenta lá também, tá bom, galera? Então, saiu Frozen Moneyzinho solo sem ajuda, topzera no canal secundário, fechou, família? Segue lá e dá essa moral, beleza? Então, aguarda, tem mais coisa boa ainda hoje aqui no canal primário. E é isso, por enquanto é só, vai lá, faz o Frozen Moneyzinho topzera. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.